Qual o homem em seus olhos é como observar o céu à noite O belo nascer do sol, bem, é tanta coisa que eles carregam E assim como as estrelas antigas, eu vejo que você chegou tão longe Para estar exatamente onde você está, qual é a verdade da sua alma? Bem, eu não vou desistir de nós Mesmo que os céus fiquem violentos Estou te dando todo o meu amor Mas ainda estou melhorando E quando você precisar do seu espaço Para navegar um pouco Estarei aqui esperando pacientemente Para ver o que você vai encontrar Porque até as estrelas acabam Algumas até caem na terra Temos muito a aprender Deus sabe que merecemos Não, eu não vou desistir Eu não quero ser alguém que vai embora Tão facilmente Estou aqui para ficar e fazer a diferença que eu puder Nossas diferenças nos ensinam muito a como usar os dons que temos sim Temos muita coisa em jogo Temos que saber apostar E no fim você ainda é linda Pelo menos tínhamos a intenção de fazer dar certo Não terminamos Não queimamos Tivemos que aprender Como nos virar Como nos virar Sem o mundo ceder Tive que aprender O que tenho E o que eu não sou E quem eu sou Eu não vou Desistir de nós Mesmo que os céus fiquem violentos Estou te dando todo o meu amor Ainda estou melhorando Ainda estou melhorando Bem Eu não vou desistir de nós Não, jamais eu vou desistir Deus sabe que sou forte o suficiente E eu sou forte, sou amado Temos muito a aprender Mas estamos vivos, somos amados Deus sabe que merecemos E nós merecemos Eu não vou ter Desistir de nós Mesmo que os céus fiquem violentos Estou te dando todo o meu amor Ainda estou melhorando Oh, 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 oh Abertura